Beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo de Roblox aqui no BloxFruits E galera, hoje a ideia é soltar dois vídeos, tá? Soltar dois vídeos Por quê? Quero pegar o level máximo Tô pensando na verdade agora, tô tentando reformular o negócio aqui Mas, tá, a ideia é pegar o level máximo, porém galera, mudei aqui do negócio, tá? Eu vou comprar a nova fruta Exatamente, até coloquei Robux já Vou comprar a nova fruta E aí eu vou... Ah, setei aqui, né? Setei aqui Ah, quando a gente seta vem pra cá Ah, entendi Isso aqui serve pra quando você dá o spawn point, que é aquele NPC ali, entendeu? Entendi Eu não precisava ter colocado, aí se eu morresse eu ia voltar pra cá Porém, se eu clico pra cá, na casinha, ele ia voltar lá pra ilha inicial Tudo bem Acontece, eu vou voltar pra lá Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó A loja Não, tá certo, tá certo Aí, beleza Vamos voltar pra lá Que eu sinceramente nem lembro onde é Acho que é pra cá Se eu não tava assim, ó Eu não sou muito bom com localização nesse mar aqui Pode ser que seja ali, ó É, tem chance de aparecer o bichão lá, né? Até baixar o volume pra não tomar susto, né? Geralmente eu tomo susto com esse bichão aí É, qual que é a ideia, galera? Eu vou comprar a fruta, tá? Talvez eu lance dois vídeos hoje Hoje Talvez eu lance dois vídeos hoje Eu não tenho certeza Esse tá saindo de manhã, normalzinho, né? E daí se eu soltar um outro vídeo pra compensar esses dias que eu fiquei sem postar os vídeos É, eu acho que eu vou soltar lá mais tarde Talvez umas quatro horas ou seis horas Já que cinco horas sai no canal principal, então Vou ver como que eu vou fazer, tá? Porque a ideia é eu pegar o level máximo, tá? Mas eu também vou comprar a nova fruta Olha lá, o bicho que eu falei Só que eu não me assustei Agora foi de uma cabeça só Depois eu tenho que ver como que mata esse bicho Assim, eu sei como que mata, entendeu? Só que o meu estilo aqui não ajuda muito A fruta não ajuda O estilo não ajuda E eu tenho que praticar matar no ar também Vamos lá, galera Vou comprar a fruta aqui mesmo, tá? Vou comprar a fruta aqui mesmo Então assista até o final Pra vocês não perderem nada, beleza? Qual que é a ideia de comprar com Robux? É a ideia pra poder Ih, desligou É a ideia de você não precisar comprar de novo, né? Não esperar ter que tenha na loja E também não tem na loja agora Então é isso Comprar com Robux aqui Vambora Três mil Robux, galera Leopard Foi Agora complicou, hein? Ah lá Finger Revolver Eu nem sei se é bom pra matar bicho, galera Eu nem sei se é bom pra matar bicho Porque a gente tirou o Buda agora, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó Blocks fruta Pronto Qualquer coisa Eu vou e... E dou refund ali nos pontos E daí a gente... Ah não, errei E daí a gente coisa, tá? Mas Eu quero testar essa fruta E se der tudo certo Pega... Ih, fiz a baliza errada Se der tudo certo Como é que caramba? Tô confundindo aqui E se der tudo certo A gente pega também O máximo dela, tá? E eu quero ver se aparece Durante a luta Porque eu vou ter que usar isso aqui, né? Vou ter que usar o Garras do Dragão Deixa eu setar aqui Beleza Vou ter que usar a Garras do Dragão Mas vamos ver se vai aparecer aquele... Aquele Awakening lá durante a luta, né? Vamos ver se aparece Vamos ver se vai aparecer o bichão de novo Galera, não é tão difícil de aparecer o bicho, né? Pessoal... A gente falava que era meio raro e tal Eu não sei se depois que mata Fica mais difícil de aparecer Ou... A besta do mar, né? Porque ele dropa daí alguns fragmentos E galera, tem tanta coisa nova nesse update Que a ideia é trazer tudo, beleza? O pessoal falou também sobre a questão do... Das katanas duplas, né? Da arma dupla Então tem isso também Que a gente vai ter que correr atrás, tá? Tem várias coisas Várias coisas Pra gente ver E... Muitas coisas antigas ainda pra gente fazer, né? Mas vamos focar nas novas Que eu tenho certeza que é o que o pessoal mais vai gostar E depois a gente vai fazendo as coisas mais antigas Que é o V2, V3, as coisas e tudo mais Fechou? Fechou Vamos lá, então Mano, tô sem Buda aqui agora, hein? Agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver Porque eu tô sem Buda aqui Eu não sei como que é lutar com isso aqui Nem sei se eu vou conseguir lutar com isso aqui, na verdade É, não sei se eu vou conseguir, não, hein? Ó Tum Matei Matei Agora qual que é a ideia? Matar É matar Com a fruta Aí mais um Olha lá Matei Ó a maestria Ó a maestria Beleza, beleza Já pegamos mais um aqui, então Vamos lá mais um pouco Vamos lá mais um pouco Lógico que acho que pegar a maestria total agora, galera Vai ser um pouco difícil Porque eu tô até no lugar onde os bichos são mais fortes, né? Mas a ideia é tentar Ah lá Caramba Ai Que susto Que susto, rapaz Eu vou testar esse X de novo aqui, galera Vou testar esse X de novo aqui Vou dar isso aqui Eu acho que isso aqui é melhor pra PVP, galera Olha que da hora Olha que da hora, mano Quanto deu de dano? Não é muito, né? Lógico, mano Ih, bateu no bicho lá atrás Vambora Matei Ah lá Pegou lá atrás também Mano Olha que legal Falaram pra eu testar isso aqui no bicho mesmo Porque fazia um efeito diferente Bom, esses bichos aqui aparentemente eles não acertam Eles não acertam skill, né? Eu vou testar fazer um negócio Vou testar essa coisa aqui que eu vou fazer agora Ó Vou até juntar isso aqui também Ah, eu tô esquecendo de fazer um negócio, né? Vai, pega a missão logo Pega a missão logo Aí Vamos ver se vai Vamos ver se vai Beleza Que legal, mano Tô pegando maestria, né? Fica pegando maestria aqui Talvez não dê tanto dano Assim Talvez não dê tanto dano Não tem tapa normal, né? Tem que esperar aqui Olha lá Galera, isso aqui é forte no PVP Eu acho Eu acho que isso aqui é forte no PVP Assim Estou achando, né? Vamos ver se Esse C aqui, ó Ih, apertei o botão errado Deu do gordo Não morreu? Mano O que que foi isso? O que que foi isso? É, eu acho que pra ficar matando, galera Não deve ser pra, pra, assim Tô achando que pra matar bicho Não é tão bom Tá Esse estilo de luta Bate de longe Chega O bicho vai muito longe Eu não sei se é tão bom assim, não Esse bicho some, gente É, eu acho que é pra PVP isso aqui, viu? Demora muito pra matar os bichos Mas eu quero ver se eu pego maestria máxima É que leva um tempo, ó Faltou esse aqui Não morre, mano É, eu só quero finalizar esse aqui Ai Ai, acertei o outro Acertei o outro, acertei o outro Bom, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui A ideia vai ser eu bater com esse aqui Pra poder finalizar com Com o outro Tá ali, ó Nossa, é estranho Você tem que jogar É, jogar sem Buda, galera Esse estilo de luta aqui É um pouquinho estranho Apesar de ser legal É um pouco estranho Vamos embora Olha lá Ó Matei Matei Quebrei tudo ali também Olha lá Opa Batou dois É, galera Bom, é isso, né? Peraí Mais um Aí Beleza Seis barra oito Só pra terminar essa missão aqui Preciso de dois O que vocês acharam dessa fruta, galera? Fala pra mim nos comentários Mano, tá muito bonito Né? Visualmente o jogo Tá tipo assim, muito bonito Tem muita coisa diferente Assim Aí Ai O bicho sumiu, mano Mano, o pior é que é mó ataque E não mata, né? É mó ataque e não mata 150 de maestria Vai até 300 600 é o máximo, né? Mas 300 é o É o É o É a terceira ali Que é a transformação Será que é bom, galera? Será que é bom? Vai, 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 vai Vai Beleza Vamos juntar aqui de novo Só não sei se eu pego agora os 300 de maestria Porque leva um tempo, né? Tem que Tem que ficar matando com essa Opa Ó, matou Não dá tanto dano, né A gente vai matar, não matou Não matou Beleza Matou, agora matou vários Matou vários Bom, galera, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar pegar 300 de maestria E eu já volto que daí a gente mostra todas as coisas Dessa fruta já, beleza? Galera, peguei 2, 3, 2, 7 aqui Mas eu já liberei a segunda missão Vamos matar aqui só pra dar uma olhada Eu gostei que ele mostra quando Quando você libera uma nova missão Não só quando você libera um novo NPC Uma nova missão Ele brilha com o PES Que é a bússola Aparece escrito no meio assim que você liberou Uma nova missão Então eu gostei bastante Qual que é o método que eu tô usando aqui Pra poder upar O leopardo, galera Porque assim Ele não dá tanto dano Tá? Mas vocês vão entender aqui, ó Eu faço o seguinte, ó Eu vou batendo Ah, inclusive falta 2 níveis de maestria Pra poder liberar, tá? Ó E aí eu finalizo desse jeito Só desse jeito mesmo Pra eu evitar ficar tomando tapa Eu bato do dash Bato do dash Aí às vezes funciona Às vezes não Esse daqui eu não testei ainda Ó É só acertar o tempo É só acertar o tempo É que acabou aqui o Haki de observação Então Ó, 299 E galera Eu liberei o Body Flicker Que é de maestria 200 Vamos dar uma olhada, tá? Eu vou Eu vou fazer o seguinte, ó Vou soltar todas as magias aqui Ele vai vir agora Não vai? Não vem? Tá bom Então, ó X Joga pra cima Coisa louca Essa Esse C aqui, ó Muito massa E agora o Body Flicker Vamos dar uma olhada Ó Tá Eita, pelo Deixa eu voltar Tá preu lá, mano Eu Tipo assim Me teletransporta Ah Ah, 2 não Aí Aqui, ó Ó Tum Aí esse aqui Aí eu venho pra cá Aqui, ó Pegou Pegou Ó o Body Flicker Ah, mas aí não funcionou direito Eita, pelo Apertei sem querer aqui Ó Não matou Tá vendo? Ele fica com pouco HP e não mata Tá vendo? Ai Tô fazendo o bicho errado Cadê o bicho? Ué, o bicho ficou com pouco HP e sumiu? Ele morreu? Não, ele tá aqui, ó Ha Matei Mais 300 Nice Transformação Vamos ver Errei V Que isso? Olha isso Gente do céu Mano Mano Olha isso Gente Aí eu me destransformo Cara Agora tá forte Agora tá forte Olha isso E joga longe Desabilitei aqui o Haki Despervação Galera Mano, não tava esperando por isso Não tava esperando por isso Que isso, gente Olha E não para a transformação Ele continua Legal o meu cabelinho, né Peraí Deixa eu fazer o seguinte aqui Vamos colocar aqui Bloco de fruta Mano Que OP Que OP Quanto que ele bate? Ele bate 1 e 100 Deixa eu só testar Quanto bate aqui A garra do dragão Bate 2 e 500 Então é Ainda Melhor Porém, galera Só pra vocês terem noção Eu Assim Dá pra não tomar hit Aqui, ó Dá pra não tomar hit Ó Vou tentar juntar Nossa, ó Calma Agora Ó, agora Dá o Z Dá o dano em área Olha isso Olha isso, gente Meu paro mesmo Galera, eu tô assustado Juro pra vocês Eu tô assustado Como tá acontecendo aqui Não tava esperando um negócio desse, mano Deixa eu testar o Body Flicker Mano É, toda hora soltar esse dano em área aqui É meio chato Falar que é ruim É meio chato Ó Caramba, mano Caramba, tá muito da hora Essa atualização tá muito da hora, galera Olha isso Olha isso Olha isso Ele bate de longe Olha isso Olha a distância que pega Rapaz Tô assustado, hein Galera Assim Eu tô real Assustado De verdade mesmo Tá muito da hora isso aqui, galera Tá muito da hora isso aqui Bom, galera Esse foi o vídeo, tá Foi pra O Pá O level 300 da maestria Aqui do Leopardo A nova fruta do jogo Deixem nos comentários O que vocês acharam, beleza Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço, Eric Falou Tchau